11 horas e 56 minutos, a gente volta agora com o Walter Frota, que vai trazer informações sobre esse balanço com relação às operações de segurança aqui na capital por causa das Olimpíadas. Então a gente vai trazer informações, ele está nesse momento com o Dan Câmara, trazendo informações para a gente sobre esse balanço, principalmente com relação a esse cuidado que a gente precisa ter com relação à nossa segurança. Walter Frota na tela do programa. Walter, o que é que tu traz para a gente aí? Como é que foram esses primeiros dias? Pois é, Marcelo Asmar, voltamos mais uma vez ao vivo aqui pelo programa da comunidade, aqui pela TV em Tempo, nós estamos aqui para falar um pouco desse balanço da segunda rodada dos jogos que estão acontecendo aqui em Manaus e esse balanço de avaliação que está acontecendo entre aqui a cúpula dos órgãos de segurança pública aqui em Manaus. Aqui ao meu lado está o Coronel Dan Câmara, que é o secretário adjunto executivo aqui de planejamento de gestão integrada, vai falar para a gente sobre essa reunião que houve, é uma avaliação também dentro da reunião, né? É verdade, nós fizemos uma previsão de, após cada rodada dupla, realizarmos aqui uma avaliação e um refinamento da operação, ou seja, nós identificamos as inconsistências e pontuamos soluções e aplicamos a solução para o dia seguinte. No caso, nós temos aí a delegação americana que já está aqui, a delegação é do Brasil e as outras duas que vão realizar a última rodada dupla e estamos com um nível de atenção mais elevado devido à análise de riscos que temos da área de inteligência com relação principalmente à delegação americana e ao cenário mundial que envolve terrorismo. Então, uma delegação e os Jogos Olímpicos quando vêm para o Brasil, né, ou para um país, trazem consigo diversos benefícios, mas trazem riscos também. Nós precisamos atuar para que esses riscos sejam neutralizados e a segurança seja mantida contente. Algo de diferente daquele primeiro jogo no dia 4, na última quinta-feira, para essa segunda rodada, aconteceu algo de diferente que vocês melhoraram, que vocês observaram? Em diversos aspectos, né, o perímetro de segurança é sempre um perímetro muito visualizado, né, e é o foco da nossa operação. Então, a conduta com os espectadores, né, a triagem que é feita, a seleção que é feita na hora de acessar o perímetro de segurança, a questão da necessidade de as pessoas terem consigo os ingressos válidos ou credenciais válidas, tanto veículos quanto pessoas, isso é muito importante. Existe uma operação que, desde que foi feita a varredura e o lacramento da Arena da Amazônia, né, ela vem sendo mantida, nós temos um posto chamado VSA, né, é um posto de verificação de veículos e mercadorias, né, tudo aquilo que entra na Arena da Amazônia passa por uma checagem e essa checagem é feita de forma integrada. A polícia está lá, estão lá a Agência Nacional de Energia Nuclear, que faz uma verificação quanto a esses aspectos, nós temos o grupamento antibombas, que faz uma varredura, essa operação é muito robusta, na Copa do Mundo nós, em parte, conseguimos realizá-la e agora nós estamos realizando com muito mais rigidez e robustez. Que bom, ontem à tarde eu estive lá na Arena da Amazônia, ali na entrada da Dijama Batista, né, acompanhando ali aquela movimentação toda dos torcedores, das seleções que estavam participando dos jogos aqui na Arena e presenciei ali um casal de japoneses que estavam com uma bolsa, uma bolsa bem maior, então ali teve um momento ali que um oficial foi lá conversar com eles e explicou que não poderia entrar naquele momento com aquela bolsa e eles entenderam e isso aconteceu de forma muito natural, né, são bastante, os profissionais que estão ali, estão orientando as pessoas também quanto a isso e de uma maneira sutil para que não tenha nenhum tipo de problema, né. É perfeito, nós temos aí nos diversos sites oficiais, as informações estão postadas ali e elas às vezes se conflitam, né, nós temos aqui uma norma local aqui no estado do Amazonas, uma portaria, a portaria 001, que estabelece quais são os objetos de uso não permitido, aí nós temos a orientação da FIFA, nós temos a orientação da Rio 2016, quando você faz um confronto ali, né, das informações, às vezes você identifica uma inconsistência aqui e acolá, então, justamente por isso, os colaboradores que estão lá checando as pessoas, nós orientamos para que tenham bom senso, né, ao identificar uma pessoa com objeto ali, verifiquem e orientem essa pessoa quanto a conduta que deve ser adotada. Agora, é importante ressaltar que armas de fogo, armas brancas, objetos perfurantes, cortantes, contundentes, que possam causar dano à integridade física das pessoas, né, ou à segurança, esses objetos não são permitidos. E as bolsas, mochilas, também não são permitidas, apenas as transparentes que possam propiciar a visualização do que tem dentro. Então, são outras regras para os Jogos Olímpicos que nós estamos adotando e vamos primar por elas. Agora, secretário, segunda-feira, ontem foi o dia de jogo, né, toda aquela movimentação ali na arena, pelo contrário de quem pensa que hoje está tranquilo, né, não está, porque hoje tem delegações saindo, né, pelo aeroporto, tem delegações que vão para os treinos no ICTs. É verdade, a operação, a nossa operação hoje é um dos dias mais densos em termos de operação. Nós apenas não temos jogo oficial, mas temos treinamento, temos reconhecimento de campo e temos embarque de delegações, né, não temos chegada, mas temos embarque. Então, todas as delegações masculinas embarcam hoje. As femininas treinam hoje e reconhecem a arena da Amazônia. Então, essa operação precisa ser mantida. Além das movimentações, nós chamamos de segurança dinâmica, nós temos a segurança estática que é realizada no hotel tropical, nos três centros de treinamento, na própria arena da Amazônia e no porto, no aeroporto, na rodoviária, nos locais de interesse da operação. Isso tanto na dimensão aérea, quanto na terrestre, quanto na fluvial. Existe uma operação grande sendo realizada 24 horas ali no perímetro, nós chamamos de molhado, do live site Ponta Negra e do hotel tropical, né. Então, tudo isso precisa acontecer com segurança e não há um momento em que essa operação, ela deixa de acontecer. Ela só vai deixar de acontecer lá no dia 21, quando encerram-se os Jogos Olímpicos e nós encerramos, então, a operação. Então, é importante que esse colegiado todo, que trabalha de forma integrada, possa primar pela segurança judiciária, ostensiva, pela defesa nacional, pela inteligência. É muito importante o papel da inteligência nesse processo todo. Só para a gente encerrar, teve alguma ocorrência mais grave? Não, nós não temos tido, né. Graças a Deus, apenas aquelas que têm sido noticiadas até. Nós não estamos acobertando nada. É claro que nós fazemos uma análise de inteligência e tratamos diversas questões para que essa questão não seja, assim, socializada com a sociedade, causando pânico. Nós estamos conseguindo conter todo e qualquer incidente, toda e qualquer ameaça e prover segurança em nível de excelência. Tá certo, secretário. Muito obrigado, então, pelas suas informações. E é isso, né, Márcia Lasmar? Você de casa que acompanha aqui o programa da comunidade ao vivo, aqui pela TV em tempo, você que foi à arena ontem, né, se divertiu, torceu aí pela sua seleção de preferência, ou você que mora aqui em Manaus, que é colombiano, que é japonês, que foi lá se divertir, viu ali todo o aparato, todo o esquema de segurança, beneficiando, enfim, as pessoas se divertirem, né, e ficarem em segurança. Volto com você ao estúdio, Marcinha. Obrigada, Walter Frota. Com toda certeza, todo mundo adorou essa experiência, que não é diferente do que aconteceu na Copa. A Copa veio para justamente dizer que a gente tinha condições de receber milhares de pessoas, receber esportistas internacionais e receber com responsabilidade, com a autoridade que a gente tem para você que está aí do outro lado. Foi ótimo. A Milha, minha teacher, minha English teacher, que é Japoca, estava ontem com os filhos lá na arena, torcendo pelo Japão, da comunidade japonesa, todo mundo da comunidade japonesa aqui em Manaus estava lá torcendo também. Então, não tenho dúvida nenhuma de que está tudo dando certo até agora e vai continuar assim, se Deus quiser. Olha só, gente, são 12 horas e 4 minutos, antes a gente muda de assunto, traz informações de polícia. Hoje de manhã, 5 homens entraram encapuzados na agência da Caixa Econômica, no Coroado. Eles renderam o vigilante, trancaram o vigilante dentro de um banheiro e conseguiram abrir um caixa rápido, um banco 24 horas, da Caixa Econômica Federal. Quem traz as informações para a gente aqui na tela é o Danilo Alves. Danilo, vai contigo. Pois é, toda a situação, Márcia, começou por volta de 2 horas da manhã. Aqui na Feira do Coroado, próximo aqui à Alameda Cosme Ferreira, na zona leste de Manaus. 5 pessoas, 5 homens, de acordo com o vigilante, renderam o segurança, que faz o patrulhamento aqui e trancaram dentro desse banheiro. Ele e mais uma outra pessoa que dormia aqui vieram para esse banheiro e foram trancados. Ficaram de 2 horas até as 4 horas da manhã trancados, junto com uma outra pessoa que seria um suspeito, vigiando para que eles não saíssem. Enquanto isso, os outros suspeitos vieram aqui para o caixa eletrônico da Caixa Econômica Federal e com um maçarico conseguiram ali arrombar o caixa eletrônico. Outro fato interessante é que eles usaram esse tapume de madeira para não chamar a atenção das pessoas que passavam por aqui, pelo local. E olha, essa não é a primeira vez que esses caixas eletrônicos são alvos de bandidos. Uma outra vez, em março deste ano, algumas pessoas, os bandidos, tentaram arrombar o caixa, mas não conseguiram. Mas dessa vez, eles obtiveram sucesso. O vigilante conseguiu sair sem ferimentos, junto com outra pessoa que estava aqui. Ele foi até o 11º Distrito Integrado de Polícia para realizar o boletim de ocorrência, fazer toda a situação que deve ser repassada à Polícia Federal. Os agentes da Polícia Federal devem aqui avaliar, fazer toda a perícia, já que o equipamento ficou muito danificado. Como vocês podem ver, o nosso repórter cinematográfico, Maurício Martins, vai mostrar para vocês como eles usaram corretamente esse equipamento. Eles já sabiam o local onde o dinheiro estava. Vocês estão vendo ali, tem algumas notas ali, Maurício? Umas notas ali de R$ 50,00. Ainda estão ali, como vocês podem ver. Então, eles já sabiam, já sabiam direito onde o dinheiro estava, pegaram o maçarico e arrombaram esse caixa eletrônico. E outra questão também é sobre a falta de patrulhamento que as pessoas aqui, os feirantes, eles reclamaram. Eles disseram que durante a madrugada os policiais militares não realizam o patrulhamento por aqui. E só um segurança não iria dar conta de tanto espaço. Aqui é iluminado, de acordo com eles. E mesmo assim, esses bandidos chegaram para fazer esse assalto. não tem ninguém, principalmente dia de domingo. O policiamento nós não temos aqui, deveria ter por causa desse caixa aí, realmente. Nós não temos. O vigia, ele não vai dar conta, é um vigia só, né? Nós só temos o vigia nessa pera. O que estava comigo lá dentro do banheiro, ele estava com um fuzil. E eu ouvi eles falando lá fora, dizendo o seguinte, olha, se aparecer alguma viatura aqui, pode meter bala, porque eles estão com revólver, nós estamos com fuzil. O que fica agora, Márcia, a insegurança das pessoas que trabalham por aqui, mas de acordo com a polícia, tudo isso vai ser averiguado e é a PF quem vai cuidar desse caso. Danilo Alves para o programa agora. Muito obrigada, Danilo Alves. É um problema realmente, não é a primeira feira que tem essa dificuldade aí com relação à segurança, não é o primeiro vigilante que é rendido. Teve outras ocorrências também, inclusive na feira do Japim, na feira da Compensa, também já aconteceu isso, de chegarem ladrões ali para poderem fazer assaltos em caixas eletrônicos, tentarem render, chegaram a render e o vigilante, mas não conseguiram efetuar o roubo por causa da dificuldade com relação ao maçarico. Infelizmente, nessa ocasião aqui, o roubo foi concretizado e os ladrões acabaram levando o dinheiro do caixa. Ficou só R$ 50,00 para remédio. Deixaram, fizeram essa caridade de deixar R$ 50,00 e é uma dificuldade. Agora, eu espero que dentro dessa feira tenha circuito interno para se identificar, porque a gente sabe aí que eles chegaram encapuzados, mas muitos deles são identificáveis por trejeitos, por tatuagens, familiares que conhecem o tipo de andar da pessoa. Então, tudo isso pode ajudar a polícia a chegar a essa, a essa, a essa, aos criminosos e essas pessoas que estavam ali e que chegaram a roubar. São 12 horas e 9 minutos, a gente vai mudando de assunto, a gente sai de criminalidade, para de falar da Ronda um pouquinho, da Ronda Policial, para falar sobre política. O cenário político está definido. Você que está aí do outro lado, que estava querendo saber quem são os candidatos a prefeito nas eleições de 2016, você vai votar no primeiro turno, no primeiro domingo de outubro e no segundo turno, se tiver, no último domingo de outubro. Daqui a pouco, a gente vai mostrar quem são esses candidatos para você já ir ficar, já ficar aí essas informações, já se informar com relação aos seus candidatos para na hora de votar, votar com consciência, votar sabendo em quem vai votar, não anular voto, porque quem anula vota porque não tem opinião, eu acho que não é por aí, você não tem que anular, você tem que escolher o seu candidato, porque esse é o exercício da democracia. São 9, 9 candidatos a prefeito e seus respectivos candidatos a vice-prefeitura de Manaus. Daqui a pouco, a gente vai dizer quem são eles, mas você que está aí com algumas dúvidas, principalmente com relação à propaganda eleitoral, houve algumas modificações, a gente está recebendo hoje aqui nos nossos estúdios, são 12 horas e 10 minutos, o coordenador, o coordenador da campanha eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral, Fued Semem Filho. Tudo bom, Fued? Bom dia. Bom dia. Boa tarde, ou melhor, né? Já são 12 horas e 10 minutos, boa tarde. Boa tarde aos telespectadores da TV em Tempo, do programa Agora. E, Márcia, a nossa vinda aqui no programa é para divulgar o nosso último evento da Escola Judiciária que, através deste ano, uma iniciativa inédita e pioneira, através da atual gestão do desembargador Iedo Simões, juntamente com o nosso diretor da Escola Judiciária Eleitoral, doutor Henrique Veiga, nós elaboramos um ciclo de seminários por todo o interior do estado do Amazonas e que estará encerrando-se amanhã e na quarta-feira no auditório do prédio anexo do Tribunal de Justiça na Avenida André Araújo. Quais foram os municípios que receberam esse seminário? Bom, nós já realizamos em nove municípios polos e dentro desse município que eu gostaria de destacar aqui... Não precisa dizer todos não, Fede. Dizendo alguns já está ótimo. Nós já fizemos em Itacoatiara, Manacapuru, Parintins, Tabatinga, São Gabriel da Cachoeira, o Maitá, Coari, Tefé e encerrando agora aqui em Manaus nos dias 9 e 10 a partir das 9 da manhã paralisa ao meio-dia e depois às 14 horas até às 18 horas. Quais são as principais modificações que a lei eleitoral trouxe agora nessa campanha de 2016 com relação à propaganda eleitoral? Bom, por ocasião da mini-reforma, Márcia, houve uma mudança significativa da legislação então nós dividimos esse seminário em dois dias justamente por isso. São três temas que estão sendo abordados que é registro de candidatura, propaganda eleitoral e prestação de contas. Então, basicamente, em relação à propaganda foi mudado bastante coisas que até a eleição de 2014 era permitido então o tempo basicamente foi reduzido a propaganda de rua que agora está praticamente toda ela proibida. Você que está aí em casa rapidinho está acompanhando algumas informações sobre esse seminário ele está falando aqui de forma bem simplificada sobre algumas modificações da lei mas o tema que vai ser discutido nesses dois dias de seminário praticamente é registro de candidato propaganda eleitoral e prestação de contas que é muito importante muito importante esse trabalho de prestação de contas porque se o candidato já começa errado na época da propaganda eleitoral vai fazer errado também na época em que estiver lá à frente da gestão da prefeitura. Os dias são nove oito e nove não? Nove e dez terça e quarta-feira o dia inteiro ou seja, de nove da manhã até as seis horas da tarde não é isso? Exato. Só paralisa para o almoço Tem que pagar? Como é que funciona? Não, o evento diga-se isso é importante frisar o evento ele é gratuito com certificado ao final para aqueles que tiverem no mínimo setenta e cinco por cento da participação e o público-alvo principalmente a classe política os pré-candidatos os advogados os assessores e também estendemos para os universitários principalmente para os estudantes de direito e de contabilidade. o pessoal que vai estar diretamente envolvido nesse período de campanha eleitoral telefone para contato é o 3644-0381 você 3664 porque a pessoa não enxerga daqui isso já não é mais segredo para ninguém já disse para todo mundo que não enxerga mesmo então é 3664-0381 as inscrições são feitas por esse telefone ou é pelo e-mail que tem? É pelo e-mail da escola que é eje arroba tre tracinho am ponto jus ponto br e qualquer informação também através do nosso telefone informando que temos vagas limitadas 400 vagas e já temos a metade desse número já ocupado 200 vagas já foram ocupadas ele já começa o curso já começa na terça-feira terça e quarta-feira amanhã e quarta-feira nove da manhã até as seis horas da tarde é extremamente importante que os interessados comecem a fazer as inscrições o mais rápido possível para poder saber se vai garantir a sua vaga ou não porque tem esse problema porque às vezes a pessoa está querendo fazer o curso mas já esgotou as outras 200 vagas e aí acabou-se tudo né Fede? Exatamente e é uma iniciativa inédita o curso é gratuito então que as pessoas aproveitem essa oportunidade para tirar suas dúvidas que a partir de então a legislação vai ser cumprida e o momento de tirar as dúvidas é agora e principalmente saber quem são os candidatos que seguem a lei e quais são os candidatos que não seguem uma coisa que chama muita atenção da gente é justamente isso no período eleitoral tem que se ter muito cuidado com o candidato que você escolhe e principalmente aquele candidato que é correto e que segue a lei se o candidato está seguindo a lei eleitoral com relação a limitação de propaganda com relação ao seu registro que está sendo feito principalmente o tribunal para prestar contas da campanha política esse candidato é um candidato que corre sério ali precisa ter cuidado e principalmente a pessoa precisa saber quem é esse candidato para votar nele porque se um candidato está dando problema já na época da propaganda eleitoral porque vai dar problema na época da gestão também né Fahed? é verdade e realmente se aproveite esse momento único que a justiça eleitoral da Amazonas está oportunizando a todas aquelas pessoas que trabalham com as eleições muito obrigada viu pela entrevista nós é que agradecemos qualquer coisa a gente também está às ordens estamos à disposição lá no TRE muito obrigado você que está aí do outro lado acompanhando o programa são 12 horas e 15 16 minutos agora está se perguntando como ficou o panorama político como é que ficou o cenário político aqui na capital principalmente com relação aos candidatos eu vou dizer para você foram 9 candidatos à prefeitura o primeiro deles Arthur Neto do PSDB e o vice dele é Marcos Rota do PMDB você está acompanhando agora imagens já de como é que está o panorama político quais são os candidatos à prefeitura de Manaus que irão ser eleitos ou em primeiro turno ou em segundo turno no mês de outubro você está acompanhando agora prefeito Arthur Neto do PSDB vice Marcos Rota do PMDB é o candidato à reeleição e o vice dele agora é o Marcos Rota Henrique Oliveira que era vice do prefeito Arthur Neto agora é candidato a prefeito e o vice dele é o Alessandro Bronze é economista do PRTB e o partido do Henrique Oliveira é o SD você que está acompanhando aí nós temos mais um candidato que é o Solidariedade tá mais um candidato é o Issa Abraão do PDT e o vice dele o candidato a vice é o Adjuto Afonso tá aí ó o candidato à prefeitura Issa Abraão PDT e o Adjuto Afonso é o vice-prefeito o candidato a vice-prefeito mais um candidato dessa vez é o quarto candidato José Ricardo do PT o candidato à prefeitura e o vice dele é o Ian Evanovich do PCDB você que está acompanhando aí as imagens a gente está trazendo pra você o Ian que participa muito dos movimentos estudantinos você acompanha aí a gente também está trazendo pra você que está aí acompanhando como é que ficou o panorama político outro candidato também à prefeitura é o Luiz Castro do Rede e o vice dele é o Agley Júnior do PMN então você que está aí querendo saber em quem vai votar nas próximas eleições estamos apresentando pra você como ficou o registro das candidaturas como as candidaturas ficaram nesse panorama político já pras eleições de outubro próximo candidato Marcelo Ramos do PR e o vice dele é o Josué Neto do PSD você está acompanhando agora Marcelo Ramos do PR e o Josué Neto do PSD é o vice dele esse aí é mais um candidato Marcelo Ramos mais uma vez ele traz aí a gente traz pra você aí ele é candidato à prefeitura de novo com o vice Josué Neto do PSD você está acompanhando como é que está o panorama político em quem você vai votar no mês de outubro então você vai ficar esperto principalmente fazer pesquisas saber como é que são esses candidatos muitos deles já tem mandato eleitoral ou são vereadores ou são deputados e precisam saber a gente precisa saber como é que é o comportamento deles com esses cargos e aí você vai ter informações de como eles serão como prefeito e como vice-prefeito mais um candidato Marcos Queiroz e a vice dele ele é Atali Nayandra o Marcos Queiroz é do PSOL e a vice dele também é do PSOL mais um candidato a prefeito nas eleições de 2016 fique ligado fique esperto esse é o panorama político está decidido está definido quem são os nove candidatos que irão concorrer à prefeitura de Manaus em 2016 no primeiro domingo de outubro você vai às urnas votar em primeiro turno se tiver o segundo turno você vota no último domingo de outubro o próximo candidato é o Serafim Correia do PSB está aí o Serafim Serafim Correia do PSB e a vice dele é a Cristiane Balieiro do PSB também Serafim Correia que já foi prefeito de Manaus você está acompanhando aí imagem bem de novo se candidatando à prefeitura a vice dele também é Cristiane Balieiro está aí para justamente compor a chapa de candidatura nas eleições de 2016 esse é o oitavo candidato temos mais um candidato para completar nove nomes para as eleições de 2016 Silas Câmara do PRB e Amadeus Soares do PSC Coronel Amadeus Soares que é vice-prefeito candidato à vice-prefeitura na chapa que compõe junto com Silas Câmara nas eleições de 2016 e Silas vem candidato a prefeito você está acompanhando agora imagens aí você viu aí nós trouxemos para você os nove candidatos a prefeitura de Manaus Manaus já sai das Olimpíadas e entra no clima político então você que tem do outro lado tem que fazer o que? tem que se informar saber quem são os candidatos saber como é que eles se comportam em outros mandatos eletivos muitos deles já tem mandatos eletivos no poder legislativo estadual e municipal então é importante que você saiba exatamente o quem faz o que que é justamente para quando chegar nas eleições não votar errado e achar que deu ah eu votei errado porque ninguém empresta não é assim não é por aí não votou errado porque as vezes a pessoa já dava sinais e você não tinha muitas informações tem que ter informações para poder votar com as imagens dos nossos candidatos da prefeitura de 2016 a gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho não sai daí não a gente vai a gente vai a gente vai a gente vai